Um, presta atenção! Dois, três, já! Pronto, os dois vão ganhar! Para me apurar também, ó! Ele quer morrer eu, tia! Tem um dinheiro, tem um... E daí, nem para o tamanho, né? Sai, vem aí! Para ele, deixa eu apurar! Tem uma canela, tem uma canela... Vamos lá! Um, cuida aí pra vocês aí, viu? Sai daí, sai daí! Pessoal aí, ó! Um, dois, três, valendo! Vai, vai, vai! E bate! E bate! Vai, não! Bota a poeira aqui! Vai, não! Caiu é besteira, normal! Quem vai participar? É do que... Vem aqui, parei que não tô tirando! Tem problema, não! Caiu, fazeu! Tem problema, não! É porque tá brincando! Por isso que eu não... Não é com medo de cair do meio! Vai, não! 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 O trio parada dura ali, né? Olha, sei não! Gabriel! Esses três, não se escuta! Não se��ou, não! Que vai o que, que vai durar! Eu pro Quartal na metrônia! Vai de ousa, não! Eu vou te arcarinary mesmo! Amanhã é.... Um... Dois... Dois e meio... Opa, agora não! Volta! Um... Dois... Três... Já! Vem aí, Volta! Ei! Dá uma piruliteira aí. Faz aí, Lu. Chama ele lá dentro. Tá aqui, Lu, tá agora! Tô com a menina com a menina!